Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. No dia 6 de maio, o município de Sentinela do Sul promove a primeira mateada cultural. Eu estou aqui com o Tyson e o Fábio, que são do município de Sentinela do Sul, e vieram promover esse evento. Fábio, qual é o objetivo da mateada cultural em Sentinela do Sul? Bom dia, Kevin. Bom dia, Ronaldo. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui divulgando no Lagoa TV esse nosso evento. Na verdade, são alguns objetivos no mesmo evento, Kevin. Nós pensamos em, primeiramente, o local do evento será na Praça Central, em Sentinela. A retomada da Praça de Sentinela como um bem para ser utilizado pela população, porque hoje ela está bastante apagada, não existe nada lá na praça. Enfim, a população não tem nem vontade hoje de usar a Praça Central. Existe uma pracinha para criança, existe um quiosque de produtores rurais, e isso tudo está esquecido. Então, como um dos objetivos, a retomada do uso da praça. Quais atrações tem a primeira mateada cultural de Sentinela? Kevin, então, como expositores, aqui a gente vai ter o pessoal lá de Sentinela, né? Vai ter o Henrique, que ele faz desenhos. A Dalva, da Primeira Dama, que trabalha com pinturas de quadros e tudo mais. A Norma, que é a professora lá do Vicente Luiz Ferreira, vai trabalhar com os artesanatos e um pouco da história do município. O Joanes Carvalho, vai trazer o Resgate Histórico, né? Que agora, no dia 11 de novembro de 2019, completamos aqui a nossa região 200 anos de história, né? E há, pelos documentos que se tem, que toda essa colonização se iniciou por Sentinela, né? Temos aí, depois, o Lourenço Garibaldi, que trabalha com arte em massa de modelar. Depois, a Jaqueline e Ivone, que trabalham com arte em EVA. E vai ter os grupos expositores da EMATER. Também, em Standes do PAIF, que é um projeto de assistência social, né? Onde trabalha com grupos no interior de mulheres que praticam, fazem algum artesanato, alguma coisa assim. E a programação, que vai ter o projeto Tocando e Encantando, que é do Crass, com o qual o Fabião já falou. Vamos ter também aqui a apresentação do grupo de capoeira de lá. A Invernada, da Escola Pedro Schmidt. Também, da Escola Pedro Schmidt, vai se apresentar tocando lá a Poliana, Gilmar e a Alessandra. Vai ter a Nina, que faz parte da Fábrica de Gaiteiros, do Borghetti, né? Vai se apresentar também. Da Escola Estadual, lá, Vicente Luiz Ferreira. Vai tocar a Daniela, Sara e Cláudio. Vai tocar eu e o Fabrício Trescasso, filho do prefeito. Hoje, vamos tocar lá também. Rock? É, um rock, um pop rock, né? E o pessoal que quiser ir e se apresentar, o palco vai estar aberto lá, disponível para quem quiser participar e conhecer um pouco da história do município, né? Esse projeto tem a ideia de união, de fazer o pessoal ir para lá, para se divertir, para ter alguma coisa para fazer, para gerar novas ideias, novos talentos, pessoas que, de repente, têm alguma coisa que façam e que hoje não é trabalhado, nem sabe, de repente, que tem a possibilidade de poder fazer aquilo ali e levar adiante, né? Bom, então, Fabião, a partir de que horas no dia 6 de maio? Dia 6 de maio, sábado, a partir das 13 horas, já vamos estar na praça com a estrutura toda montada. Em caso de chuva, como a praça é aberta, né? Em caso de chuva, o evento não vai ser transferido. A gente vai passar ele lá para o Parque Municipal de Eventos, onde tem um local coberto. Mas esperamos que não chova, porque a gente, na verdade, a gente realmente quer usar o espaço da praça, né? Mas vai dar tudo certo. No último caso tem um plano B, né? No último caso tem um plano B. A partir das 13 horas, a estrutura já vai estar montada, já vamos estar aguardando as pessoas lá e convidando, convidando o pessoal da região aqui. Vai ser um evento bem legal, bem tranquilo, assim, para que as pessoas possam interagir, conversar, trocar ideias e, ao mesmo tempo, escutar uma boa música e ver algumas questões artísticas lá. Bom, então tem que levar a cuia, e a garrafa e a bomba. O resto tem lá. A cuia, a garrafa e a bomba. O resto tem lá. Então tá. Dia 6 de maio, em Sentinela do Sul, na Praça Central. Como é o nome da praça? Nelson Vieira Martins. Então, na Praça Nelson Vieira Martins, em Sentinela do Sul, participe da primeira mateada cultural de Sentinela do Sul. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.